Galera seguinte, entrou no apartamento na minha casa, o Fábio ficou ali e a gente veio na academia de dança da Dominique fazer o Cauã dormir porque ela tá dando aula e deixamos o Fábio lá, a gente vai chegar agora secretamente, sem falar nada para ninguém, nós vamos chegar, você aqui tá no pé por pé, sem fazer barulho e vamos tentar flagrar o que que ele tá fazendo, o que que tu acha que ele pode tá fazendo, não, sério, o que que tu acha que ele pode tá fazendo, ele pode, isso tampa, 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 isso tampa, sabe o que que é bom tampar, não sei porquê, não precisa tampar, porque ele não tem acesso, vai que a gente pega ele comendo, o que que foi que tu ficasse ainda aí, não entendi o motivo da tua risadinha Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Morre da filha da mãe! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Você vai... ó! Não vai dar ruim Não vai dar ruim Acho que não Não vai dar ruim Vamos abrir A gente vai dar ruim Que galera é deliciado Devagarinho Ele tá usando o meu carregador, ele vai tá sentado ali no campo. Agora adianta disfarçar? Viciadinho, tá largo. Deixa o meu carregador rica. Meu não é, meu carregador. Cara, tu tá viciado nesse negócio, mano. Nós vamos ter que fazer um tratamento contigo. Não, é só desinstalar o TikTok e eu tiro o celular dele. Não adianta. Pra que desinstalar o troço? Deixa instalado lá. A pessoa tem que ter noção que a vida passa. Entendeu? As pessoas também passam. As pessoas, acontece essas coisas. Entendeu? Olha o que eu achei. Uma unha. Vamos comer? Comer o que, cara? Não viaja, eu quero conversar com vocês. Chega aqui, senta aqui, por favor. Vem cá, ô boneco. Larga o telefone aí. Oi, fala. Só quer saber do TikTok? Larga dessa vida, mano. Vai gravar vídeo. Oi, tô com dor de cabeça. Ah, dor de cabeça? Por quê? Desliga esse bicho daí, mano. Patinho chato. A gente achou que a gente ia pegar aqui e ia te pegar com a mão na botija. Não. O que que é botija? Não sei. Isso daí é deseleganção. É? É? Não é bom em casa. Não, eu não tava falando disso, mas tudo bem. Você é mal criado. Pensa essas coisas aí. Né? Eu vou ver o meu patinho. O que tu tá fazendo? É o patinho do calor? Anda. Nossa. O Eduardo é o tipo do cara que não teve infância, entendeu? Ele está na infância dele. Ah, bora, rapaz. O Eduardo é o tipo do cara que ele, assim ó. Galera, ele é criança. Todo mundo sabe. Mas ele é youtuber. Mas ele é criança também. E ele não teve infância. Tu nunca tivesse um brinquedo assim? Não, porque eu era pobre. E ainda sou. É? O que que tu ganhava assim de brinquedo? Não, você não é pobre. Você é bom de vida agora. Não. Não é não. Para de me dar soco, Clara. Fala. Fala. Tu pode dar soco nele. Eu posso? Quer ver? Eu quero. Para, mano. Tu já quebrasse a tua mão. Eu que vou voltar. Fala a sua brincadeira. Para de fazer isso. Por favor. Já parei. Pelo amor de Deus, cara. Fala. O que que você quer falar com ele? Eu quero saber. Ó, já quer voltar pro celular, né? É. Ele quer voltar. Tá vendo só? Eu só preciso estalar. Ah, tu só precisa tomar um picolé de limão. Tu só precisa fazer o negocinho no celular. Tu só precisa estalar as costas. Hã? Tu só precisa de internet. Ó, 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 ó. Já foi pro celular de novo, ó. Ó, na boa, mano. Isso aí tá... Entendeu porque eu não dou o carregador pra ele lá no carro? Hã? Eu não vou dar o carregador pra ele no carro, que eu sei que ele vai fazer. É, então. Isso aí. Ele bota pra carregar, depois que ele carrega, ele chega num lugar de internet e fica mexendo. Ô, cara. Esse tipo de... Olha só, mano. Nós estamos falando do bagulho e já tá lá, ó. Pelo amor de Deus, mano. Sabe como é que é o nome disso? Vício. Vício. Isso é vício, mano. Qual droga? Você está viciado, mano. Entendeu? Você está viciado. Nós vamos ter que ter uma conversa séria com a tua família, com... Se tu vir morar com o Jorge, tu tá fudido. Nossa, mano. Sério, se tu vir morar comigo, tu pode ter certeza absoluta... Que você não vai ficar com o celular. Cara, eu vou fazer um vídeo com esse teu celular. Vai. Vou pegar uma marreta de 5kg. Não precisa? Vou. Não precisa. Por que que não? Taca daqui de cima. É verdade. Boa ideia. Não, mas pode machucar alguém lá embaixo. Melhor não. Melhor não. Melhor não. Eu desamarrei já, já. Eu sei. Pra puxar o bagulho aqui, ó. Não, deixa assim. O negativo tá já. O negativo o que, mano? Tu é viciado. Mano, você está viciado desse negócio do celular. Entendeu? O que você quer falar comigo? Eu quero falar sobre isso, mano. Ah, sobre o celular. É. Tu só quer saber de celular, mano? Teu canal, tu não tá gravando vídeo porque tá viciado no celular? Nunca tem... Nunca tem... É... Bateria. Quando ele vai carre... Quando ele... Agora vai, puxa o vídeo. O que que acontece? Não tem bateria. Vai botar o Netflix ainda pra assistir agora. Não, botar desenho. Que mané desenho, velho. Nossa Senhora. Pronto. Agora perdi os dois. Agora perdi os dois aí. Olha só. Sério mesmo isso, cara? Não, não. Eu não consigo entender o negócio desse. É uma abertura que eu gosto de ver o cavalinho. Hã? Que cavalinho, cara? Bota não. O patrulha canino é melhor, cara. Deixa eu botar. Deixa que eu coloco. Deixa fora. Deixa fora. Vamos conversar? A gente precisa conversar? A gente precisa resolver o problema, cara. É verdade. Sério? Isso aqui é um problema? O cara tá viciado no celular? Sim, sim. Viciado no TikTok? Viciado no aplicativo vizinho? É. Você já falou? É. Agora lascou. Agora o YouTube vai me punir porque eu falei TikTok. Fala de novo isso. TikTok. Falei TikTok. TikTok, TikTok, TikTok. Ô, sério, mano. Esse bagulho aí é sinistro, né? É. Já passaste por isso também, não? Já. Mas tu se recuperou? Uhum. Como que é mais isso aqui? Aqui. Dá um nozinho aí, cara. Tu não pode tirar a tipóia. A tipóia tem que ficar no braço. Sobe a rua? Não, eu seguro. Como que eu dou o nosso? Como é que eu vou dar o nosso? Eu tô gravando, mano? Daqui que eu gravo. Não. Não tem nada que gravar agora. Olha aquilo lá, viado. Olha isso ali, mano. Ô, Fábio, na boa, mano. Esse vício aí não tem condições, mano. É sério? Pô, é verdade mesmo, Jorge. Tô viciado. Precisa de ajuda. Eu sei que tu precisa de ajuda. Senta aqui, vamos conversar, mano. Olha o tênis dele como reflete, mano. Sai do celular! Sai! Sai do celular! Sai do celular! Sai do celular! Solta o celular! Solta o celular! Pronto, isso aí. Parabéns, cara. Isso que é amigo. Ele gosta de você, entendeu? Olha lá, onze por cento, cara. Cara, onze por cento! Meu Deus, claro, ele bota pra carregar e fica usando a carga. Cara, nós temos que procurar... Tem que ser igual eu, um aluno exemplar, olha lá, ó. Noventa e cinco por cento. Noventa e cinco por cento, é isso aí, cara. E que horas são? Sete e vinte e oito. Ó, sete e vinte e oito da noite, ele tá com noventa e cinco por cento, cara. E eu vou sair meu vídeo daqui a pouco. Entendeu? Eu já gravei dois vídeos quando vocês estavam lá embaixo. Gravou mesmo? Uhum. Agora botei fé. Agora botei fé. Eu também botei fé. Vamos ver? Vamos ver aqui. Então deixa eu fazer a senha. Eu sei a senha. Tu sabe a senha mesmo? Então bota aí, vamos ver se tem vídeo ali. É mentira, cara. É mentira. Ô, Fábio, mano. É mentira. Esse teu vício aí nós temos que arrumar, cara. Não mexe no meu celular, cara. Ih, tem coisa. Se ele não vai mexer... Tem coisa. Tem coisa. Sério, sério, sério. Eu quero ver se ele tira. Meu celular não. Você vai lá pro TikTok de novo. Nossa, ele tá viciado no TikTok, cara. Ô, tem que ajudar ele. Não faz assim, cara. Nós temos que ajudar esse menino, sério. Nós temos que ir nos TikTok anônimos. Questão? Não. Meu Deus do céu. Eu vou desligar esse vídeo, sério. Agora esse aqui também tá assim encantado com o desenho. Sério que vocês estão assim com esse desenho, cara? Agora vai acontecer aquela parte que o panda vem e sequestra as meninas. Isso aí, ó. As meninas parecem... Ali, elas vão fazer as danças, daí o panda vai vir e vai pegar ela. É sério mesmo que vocês estão viciados nesses desenhos? Jorge. O neném tá dormindo. O neném tá dormindo. É o Dominique. Olha o Jorge. Segue, Leon. Segue, Leon. Segue, Leon. Segue, Leon. Olha ali, ó. Oi, tá dormindo. Nossa. Galera, é o seguinte. É o seguinte. Eu vou desligar, eu vou terminar esse vídeo por aqui, ó. Porque o... O que que vai acontecer ali agora? O menino tava fazendo o quê? O menino tava dormindo, encantado, pô. Nossa, que da hora, mano. Tá, mas eu não posso... Galera, é o seguinte. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Ele caiu. Acho que é o copo que eu tô remexendo dentro dele. Caralho, que da hora, mano. Ô, Jorge. Porra. Chega ali, pô. Chega ali, né? Chega ali, né? Chega ali, pô. Chega ali, né? Chega ali, né? Chega ali, né? Chega ali, pô. Chega ali, pô.